meu quartão tá quase tudo pronto já os carrinhos aqui né já posicionei meu computador tá meio bagunçado aqui como sempre nunca fica organizado né mas tá quase pronto então assim que tá ficando meu quarto engraçado que quando a gente coloca nas caixas a gente vê quanta coisa tem mais na hora de tirar das caixas parece que some aqui em casa tem um pouquinho lá um pouquinho aqui mas sei lá ficou tudo espalhado e parece que eu não trouxe nada de casa e na verdade vocês viram eu trouxe muitas coisas mas galera o vídeo de hoje é o seguinte eu estou com aquela montanha muito louca ela tá aqui comigo ainda lá emprestada e hoje está rolando hot lap um evento bem legal que o pessoal coloca os carros na pista que eu vou levar a montanha pra correr é isso eu galera vou botar a montanha na pista estou entendendo que vou fazer nem sei se a montanha assim dá pra botar eu acho que dá não sei tô com medo que a capote porque ela é muito alta se viram parece um trem bala mesmo né mas ela é muito alta então vou ter que ter um cuidado para nunca botar essa montanha mas acho que vai ser legal que embora lá que já tá tarde o evento é à noite é mais tá ficando muito tarde aí está montando é muito louca olha como é alta quando certeza que vai capotar eu espero sinceramente que o dono dessa montanha não eu vejo o vídeo na verdade eu sei que ele nunca assiste meus vídeos né mas o meu medo é que alguém conte pra ele então tomara que esse vídeo não vira lese né eu sei que não vai ver essa mas enfim nossa parei aqui no mac para comer ela não devia ter feito isso como demais muito muito cheio muito cheio não foi uma boa ideia não é bem vamos lá né o máximo que vai acontecer é que a comida voltar pra fora né estamos chegando aqui no evento galera aqui no speedway sempre rola aqui todo mês esse evento hotlap 2 br então se você quiser dar acelerada com o seu carro aqui está convidado aí só chegar e pagar né tem que pagar e aí anda bem legal vocês vão ver que é bem divertido oi eu sou primo do michael teló é sério ele não deixou o nome na lista michael teló não te ligou michael teló chegamos já no evento já agora vou dar uma calibradinha um pneu e eu me liguei do negócio agora bem tranquilo só o pneu desse carro galera tá careca 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 na verdade só vai deixar as coisas mais emocionante né então vamos calibrar esse pneu logo aí pra gente pra pista vamos lá fazer a inscrição agora falar com o luiz ae mano queria fazer a inscrição aí 60 pila 60 pila 3 voltinha bateria que isso esse aí é um vale caro e caro e caro no treze que tá dizendo tudo é bom tá esperando o troco manda acho que a volta 50 pela de volta nem essa pila era um piloto também vendo ainda os caras são folga demais quero que na rolê de 300 que trazer acho que é 60 pila inscrição pronta daqui a pouquinho já é minha vez vamos dar uma olhadinha no carro é um deixar configurado para a pista já vocês viram calibre os pneus e ser muito importante botei um calibragem mais alta é por pneu não dobrar uma coisa importante que agora que vou fazer pessoal é dar uma olhada se não tem nada jogado no carro porque uma vez eu fui dar um rolezinho aqui com o meu carro tinha ração de cachorro dentro vocês não têm idéia espalhou ração de cachorro pelo carro inteiro até hoje está o cheiro naquele carro de ração de cachorro então vamos conferir vou trancar então vamos conferir se não tem nada aqui dentro que possa acabar com o carro aqui tudo certo são os panos aqui beleza beleza aqui atrás tudo certo pronto para acelerar então tudo certinho e meu tava olhando design desse carro galera é muito top eu acredito que vou fazer um excelente tempo aqui nessa pista na real galera não estou muito preocupado em fazer tempo bom eu só não quero ficar em último se eu ficar na frente de alguém vai ser muito vergonhoso o cara perder para montaninha né então meu objetivo é só ficar na frente de algum corredor e algum piloto que eu já vou rir demais como está isso próximo demora ainda demorar é o próximo a galera essa é a lista de tempo então em último colocado está o peijô 206 sw 60.93 eu não andei ainda montando a funerária velho que botou funerária é como uma aos caras então se eu fizer menos que 60.93 já estou feliz é galera enquanto não chega a minha vez vamos olhar os caras andar então né e falar para vocês que essa semana não saiu muito vídeo no canal né como eu estava fazendo a mudança foi bem corrida então não consegui gravar muito pessoal mas a partir de semana que vem as coisas já vão estar no tempo certo já vai estar tudo em ordem e aí sim a gente vai ter muito vídeo no canal muito vídeo máximo eu tô quase 10 e não tem noção é uma ideia pior que a outra mas eu acho que vocês vão gostar agora esse a3 vai pra pista se vocês acham que o i8 não tem ronco espera pra ver esse carrinho é muito silencioso até parece que ele é elétrico já são quase o próximo da fila aqui então vamos entrar e se preparar e daqui a pouco pega vamos fazer a meditação é possível ao banco e vão tentar bater o tempo da galera de montana mas é muito engraçado vou zoar demais então é isso aí galera tamo se preparando aqui é legal tem um break light aqui atrás para que eu piso fica tudo vermelhão aqui haha vamos ver se vai dar para ouvir fechar os vidros aqui para aerodinâmica né vai ficar calor aqui porque não tem ar condicionado esse carro ai 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 que capacete apertado rapaziada cara eu não sei nem qual que é como é que é a pista aqui nunca vi eu só entrei aqui cheguei já fui me metendo agora vamos ter que descobrir o traçado já estamos lixando já estamos lixando é isso aí é isso aí rapaziada vamos fazer tempo bom e aí para cá e caraca que fechado essa curva mano para cá primeirinha aqui e agora para cá a curvinha bem fechada para a direita já peguei a traçada já peguei o traçado aqui Esse aqui eu também conheço, conheço bem, é uma pista, mas essa aqui é só aquecimento. Vamos lá, vamos lá, agora valendo, agora valendo, não, não valendo ainda. É muita emoção esse carro, hein? Muita emoção. O pneu tá meio careca. Vamos começar o tempo pra contar agora, agora valendo, agora valendo, galera. Vamos tentar sair com o motor cheio aqui. Uuuuh, adrenalina, galera. Aqui tem que ser uma cura bem técnica, não adianta espalhar muito, senão o carro perde muito tempo. Tô dando bastante grama aqui. Muita emoção, galera. Não tô conseguindo nem falar, porque eu tô com o motor cheio aqui. Tô realmente concentrado, galera, em fazer um tempo bom. Eu quero ganhar da galera aí. Não vou ficar aí primeiro, mas em última não fico. Tô concentrado nisso. Fiz umas voltas boas, mas sabe como é que é, né? De montando é complicado. Vamos ver pra última volta agora. Cheio o freio de mão aqui, dei uma buzada, não deu muito certo. Esse tempo acabei matando. Entrei meio forte demais ali. Era a última volta, então eu tinha que arriscar, né? Foi engraçado. Quase que eu passei montando, né? E agora é o mais importante, né, rapaziada? Vamos ver o tempo que eu fiz. Será que eu fiz mais rápido que alguém aqui? Ah, eu vou rir demais. Qual o tempo que eu fiz? 56,88. Não, para, tá zoando. Galera, não é brincadeira. Tá aqui, galera, Bruno Barr. 56,88. Eu fui mais rápido que Renault Sandero, Palio e Peugeot 206. E cheguei bem perto de uma rapaziada aqui, hein? Eu falei pra vocês que a montanazinha era forte. Essa aerodinâmica faz toda a diferença, galera. É muito legal e bem divertido. Se liga as fotos que a galera da Overtake TV tiraram. Pô, animal, hein? Canal top também. Vou deixar o link aqui na descrição. Manda um salve pra rapaziada, hein? Valeu, rapaziada. Que puder dar uma acessada lá. Tamo começando de novo. A gente perdeu o canal recentemente. E a gente conta com o apoio de todo mundo. Valeu, hein? É isso aí, galera. Acessa lá, dá um apoio pra galera aí. É isso aí, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi muito legal o rolezinho de montana e tal. Foi muito doido. Não se esquece de deixar o joinha no vídeo, né? Se vocês gostaram. E se por acaso vocês não são inscritos, galera. Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo que rola no canal. É isso, então, pessoal. Eu sou o Bruno Barbo. Ficando por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.